Agora eu vou ajeitar uma menina pro Tijé, vem comigo, ó Tijé, não passa assim, senão não vai dar certo Oi, moça, tudo bem? Tudo Como que é seu nome? Gabriela Então, eu queria perguntar a você, você namora? Não É que meu amigo queria ficar com você Mas eu queria ficar com você Nossa, que mulher gostosa Gente, privete, pai gosta Essa aliança, essa aliança Que as novinhas gostam Joga seu bobo de costa Hoje é só por um concócio